E aí galera, beleza? Tá começando mais um Na Teta, hoje novamente comigo, Marino Oliveira. E hoje tem Carmen Dubin no Aldeia Pub. Pra quem não conhece a Carmen, a Carmen é ex-vocalista da banda Tia Barbaridade e ela fez um grande sucesso com a música Você Não Vale Nada, que a gente confere agora. Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. E a Carmen deixou um recado pra nós hoje, nos convidando pra prestigiar ela no Aldeia Pub. Vamos dar uma conferida? Alô, alô galera de TAPs e toda a região. Nessa sexta-feira eu vou estar no Aldeia Pub Bar, fazendo um show muito legal pra vocês. Espero todo mundo lá, hein? Não esquece, sexta-feira, Aldeia Pub Bar, a Lolo TAPs Família, tô chegando, viu? Um beijo e até lá! E ainda hoje na Planet Dance tem Andrezinho Choque. Dá uma conferida aí no sucesso dele. E nesse sábado, galera, tem mais uma promoção da Infinite Club, que é o Festival das Cores. Pra aquele pessoal que curte muito funk, pagode, sertanejo e eletrônico. Uau! E a banda Nossa Pegada, que fez sucesso no Brasil. Carnaval de Rua desse ano, tá de volta nesse domingo na Praça Central, a partir das oito e meia da noite. Dá uma conferida no som da rapaziada aí. Música 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 Nossa Pegada, nossa pegada, nossa pegada, nossa pegada. Música Música Música